E aí pessoal, gravando mais um vídeo aí pra vocês do canal aqui do Minha Sertanejo E aí minha mãe, hoje eu vou mostrar mais coisa aqui na cozinha E eu sei se for novo aí chegando no canal, por favor se inscreva, deixa o joinha E você que já está inscrito, deixa o joinha aí, todo mundo pessoal Assiste o comercial aí pra ajudar a gente pessoal Porque nós estamos muito felizes que o canal tá subindo Foi isso aí pessoal, vou virar a câmera aqui pra mostrar um pouco a vocês aqui E aí pessoal, hoje vai ser feijão tropeiro no almoço Mas a mãe já botou o feijão aqui na panela, não foi mãe? Foi Já botou o feijão aqui na panela Pra ele cozinhar Aí ela vai botar a tampa, né? Daqui a pouco pra pegar a pressão, né mãe? É sim Só que ela vai botar a tampa Ela já tá aqui com o cuscuz aqui pra fazer o cuscuz, né? A fuba pra fazer o cuscuz Pra misturar os dois É, pra fazer o feijão tropeiro Aí tá aí, ela tá misturando já um salzinho na fuba Né mãe? É Agora ela vai molhar A fuba Molhar pra ela ficar soltinha, não ligada, gente É Pra que não gruda na cuscuzinha Aí pessoal, uma dica aí, ó Porque não pode molhar muito se não ela garra, né mãe? É Fica nem um chiclete Fica Mesmo, gente, um chiclete Aí não pode molhar demais e nem de menos se não fica cego, né? É É É um negócio que tem que ter a base Tem que ter Mãe já é muitos anos treinada, né mãe? É Já faz muitos anos que tem gente que tá aprendendo aí Já vem fazendo Vem fazendo a cuscuz É Aí, tá aqui misturando a massa Vai ter que deixar ela descansar? Não, já vai direto pro fogo Direto pro cuscuzer já A demora é só misturar aqui a massa que tá mais enxuta com a bem molhada E essa panela aqui é pra quê? Eu posso fazer um macarrão Macarrozinho, né? Pra acompanhar o feijão de tropeiro Pra acompanhar o macarrão, tropeiro com feijão de tropeiro Macarrão com feijão de tropeiro É Isso aí pessoal Já tá pronta a massa aqui? Já Vou usar essa aqui com a cuscuzerinha que ela tá indo ao pai As cuscuzerinha aí Essa aqui é a passinha de De Virar, né? Aí não pode nem botar muita água também não, né? Não Se Na água borbulha no cuscuz É Aí o fundo do cuscuz fica ligado Tem que ter que ser o pontinho certo É É, coloca na massa Aí também não pode apilar não, né? Não Se apilar ele não cozinha Só assim Fica ligado É Aí você só derramando assim por cima E não pode apilar não Tem que só Deixar ele sortir, né? Só espalhando Acho que já dá pra ter feijão Sobrou massa Vai pra geladeira É Aí já usa amanhã de noite, né? É o de noite E amanhã de manhã também, eu acho Aí tá aqui Cuscuz ele já Cheio de cuscuz Tá aqui, ó Tá aí Dá pra te cuscuzir aqui Pronto Tá por fogo Fogo Vai botar a pressão já na panela Não, daqui a pouco Daqui a pouco, né? Aí, ó Aí no fogo já O feijãozinho Feijãozinho de corda De corda, né? Feijão de corda Aí no fogo O cuscuz foi agora pro fogo Né, mãe? Foi Cuscuz foi agora pro fogo E aí é só com o tempo, né, mãe? É Agora é só com o tempo E com o fogo Aí, daqui a pouco Nós mostra mais, né, mãe? Mostra Voltando, pessoal A filmar aí Mãe já misturou Já passou o molho No macarrão aqui, né, mãe? É Já tá pronto aqui o macarrão Vamos pegar o feijão agora A mãe vai pegar o feijão agora Pra misturar com o cuscuz, né, mãe? É O patricinho tá ali Mamãe Mamãe Aí Vou botar aqui Botando o feijãozinho aqui Feijão de corda aqui Na panela Pra misturar com o cuscuz Já tá pronto Aqui ele tá Feijão de corda Já, mãe? Já, já dá? Já o cuscuzelo Tá aqui também Ó, cuscuzelo Não deixa eu botar Só Colocar esse copinho pra cá Vou pegar essa panela aqui Vou botar ela aqui Pronto Já tá aqui o cuscuzinho Cuscuzinho aqui O feijãozinho de corda aqui Né, mãe? Não é isso, mãe? É Agora eu vou... Vai misturar os dois, né? Misturar o cuscuz com o feijão É Isso aí, pessoal Poderia tá fazendo um molhozinho Com um dentinho de alho Pra Ficar mais melhor Mas eu não tô com muita coragem Aí Vamos fazer assim mesmo É Fazer assim, pizinho Deixa eu passar pra cá Pra filmar melhor Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, colocando as coisas aqui no feijão Não é isso, mãe? É sim Patrício, você tá bagunçando em quê, filho? Patrício Colocou o copo aqui, ali Aí tamo aqui Patrício, tá ali Deixa eu mexer aqui Se precisar mais, eu posso mexer É Aí, pessoal Fazendo feijãozinho de trumpeiro Não é isso, mãe? Feijãozinho de trumpeiro simples Simples, né, mãe? Simples, mas é bom E é barato É Toma um pouquinho, né, mãe? Ficou muito molhado o feijão ainda Muito caldo É Quanto aí, tá? Tô mexendo aqui, mãe Não é isso, mãe? Ó, é light, né? É light Tem gordura Só o feijãozinho e o cuscuz Sem gordura, sem molho, sem nada Sem gordura, sem molho Sem nada de gordura aqui Tem nada de gordura É Tem gente que gosta de fazer um refogadozinho com o dente de alho, cebola Para misturar com o feijão de trumpeiro Mas eu prefiro assim Só o feijão e o cuscuz É Aí é mais light, mais saudável, né? É Aí, tá aí, pessoal Aí Vai botar mais um pouquinho de cuscuz? Vou Então eu vou botar mais cuscuz Tô achando pouco cuscuz Aí, pessoal Panelada de feijão de trumpeiro Mistura, mistura Tem que misturar assim De baixo pra cima, né? É do jeito que souber Do jeito que souber É misturar do jeito que souber As duas cuscuz E o feijão É, se desculpe Pronto, gente Tá pronto? Tá pronto, já Aqui já tá pronto Agora Eu só vou acampar o fogo É Ela tá aqui, já Aí Me arrebatando o fogo Agora Depois Colocar uma porta pra aí É Colocar tampar aqui A gente tampa Chegou Vou pegar uma tampa ali A gente tá aqui O feijão Feijãozinho Já misturado Já tá pronto Finalizado essa parte Né, mãe? É Isso aí, pessoal Vamos dar uma pausazinha Daqui a pouco A gente mostra mais E aí, pessoal Tudo bom? É Continuar a filmar já esse A gente preparou o almoço aqui Eu peguei um tropeiro Eu cheguei agora Mas nem tô aqui almoçando Aqui, mas é O Benedito tá filmando aqui É Vai ter que sentar por aí Bebendo o leite Tá ali no sofá Vamos tomar aqui Saboreando aqui Eu peguei um tropeiro Que se dá firme A Benedito É Muito bom Tá muito gostoso Depois a gente pega o tropeiro É É uma comidinha simples E fácil de fazer Né Eu cuscoi E o feijão de corna Maduro Cozinha mistura E eu peguei um tropeiro Muito gostoso O frango vem assado É Tá uma delícia Eu acho que tá mesmo Tchau Tchau Vamos lá. 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 Tchau, tchau. É. Vê que bom, Fernanda. Comida leve, né? É isso aí, gente. Mais um vídeo aí gravado, né? Se ainda preparou o almoço para o Benedito, pegando tropeiro. Comida simples, mas muito deliciosa. Ficou muito gostosa. E é isso aí. Vocês são inscritos no nosso canal, obrigado aí. Se vocês estão chegando, seja bem-vindo. E a gente está muito feliz, né, Benedito? É. As organizações alimentaram. Graças a Deus, tudo vai nos ajudar bastante, tá? E tudo de bom para vocês, tá, gente? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Fico com Jesus Cristo, abençoe todos vocês e tudo de bom. Valeu, gente. Tchau.